Olá, segundos anos, nossa aula de matemática, nós vamos estar trabalhando na páginas 70 e 71, e o nosso tema é tabela e gráfico, ok? Então, na página 70, não temos um exercício, nós teríamos que estar fazendo um levantamento, uma pesquisa conosco dentro de sala, mas como nós estamos, vocês estão em casa e alguns alunos estão vindo para a sala, a tia Maria Rita perguntou para a turminha que está vindo, para os alunos, primeiro, segundo, terceiro e quartos anos, vai ser, vou fazer uma coleta de dados em relação a o que eles gostariam de estudar no Estrumi. Então, eu vou perguntar para eles quem quer estudar planetas ou lua ou estrelas. Então, eu escolhi esses três itens. E aí, seis amiguinhos escolheram planetas, cinco meninas, planetas, a lua, três para meninos e cinco meninas. E aí, as estrelas, quatro meninos e três meninas. Então, aí deu um total de treze crianças, né? Se você for somar, vai dar treze meninos e treze meninas. Na página seguinte, depois que a gente fizer, né? No caso, você fizer o registro na tabela, nós temos um gráfico, né? Então, com os dados da tabela anterior, nós vamos construir um gráfico de colunas múltiplas. Estão lembrados das colunas múltiplas? Coluna, vai subir, né? As colunas. Por que múltipla? No caso, não tem os meninos e as meninas? Então, os meninos, se vocês observarem a legenda, deixa eu marcar aqui. Olha a legenda aqui, turminha. Olha, estão vendo a legenda? Os meninos azul e as meninas laranja, né? Vamos falar aí amarelo, né? O que você vai fazer? Então, já que você já sabe a tabela, né? A quantidade de meninos e meninas que deram o seu voto, ok? Então, primeiro você vai observar que nome você vai dar para esse gráfico de tabelas múltiplas. Tia Maria Rita vai pôr um nome. Ah, Tia Maria Rita, eu pensei no outro. Pode pôr, não tem problema. Olha lá, assunto preferido de astronomia. Então, nós vamos registrar o assunto preferido de planetas, lua e estrela. Então, qual é o assunto preferido, né? Então, coloquei lá o título. Lembrando que em casa você pode estar mudando se você quiser, não tem problema. E aí, você vai pegar o seu lápis azul. Ah, se vocês observarem, deixa eu fazer uma marquinha, vocês vão ver que, olha, a letra A, ela está bem em cima da linha, olha. Tá vendo? A letra B, a letra C. Por quê? De um ladinho vai ser a coluna dos meninos e do outro das meninas. Então, eu vou começar aqui registrando dos meninos. Planetas, né? O A não é planetas? Quantos votos recebeu planetas? Tia Maria Rita, não tem aqui um jeito de pintar. Então, a Tia vai fazer uma marquinha. Aí, você vai pegar o azul e você vai estar pintando. Então, quantos quadradinhos? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Tá? Olha que o azul da Tia Maria Rita ficou com uma cor diferente, por causa do computador, né, galera? E as meninas, quantos votos? Cinco. Tia Maria Rita não tem laranja aqui no computador. Eu vou pôr amarelo, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Aí, vocês pintam o quadradinho, combinado? E aí, o B. Qual é o assunto? Não é a lua? A lua. Então, vamos pintar o dos meninos. Um, dois, três votos. E as meninas? Cinco votos. Então, vamos lá. Uma, duas, três, quatro, cinco votos. Letra C. As estrelas. Vamos pegar o azul. Quantos votos? Um, dois, três, quatro. E as meninas? Quantos votos? Três votos. Um, dois, três. Turminha, lembrando, né, que os meninos é azul e as meninas laranja. A Tia Maria Rita está usando esse tom, que é o que aparece no meu caso no meu computador. Combinado? Então, lá. Escreva a letra C. Escreva o título do gráfico na linha que está acima dele. Nós já fizemos, no caso, o título qual que nós colocamos. Vamos lá com a setinha da Tia Maria Rita. Olha aqui qual foi o assunto. Aqui o título. Assunto preferido de astronomia. Ok? Letra D. Elabore uma pergunta de acordo com o gráfico que você construiu e siga as orientações do professor. Então, turminha, você que está em casa, você vai observar esse gráfico e vai pensar numa pergunta. A Tia Maria Rita vai estar colocando uma pergunta. A sua pergunta não precisa ser necessariamente essa que eu vou colocar. Você pode, de repente, você pensou em uma outra pergunta, você pode estar registrando. O que a Tia Maria Rita pensou? Quando você analisou o gráfico aí, olha os votos dos meninos e das meninas. Vocês percebem que nós temos aí a coluna azul e a coluna amarela. Se vocês observarem, o que aconteceu aí no momento entre as meninas? Houve empate? Não houve um empate aí do grupo A e do grupo B? Então, a Tia Maria Rita pensou nessa pergunta. Quero saber se houve empate. Então, vamos lá. Houve empate? Mas nós estamos lá conversando. Houve empate? Sim. E como foi esse empate? Esse empate se houve empate em quê? Entre as meninas do grupo A e do grupo B, elas tiveram as mesmas... Foi a mesma quantidade, né? Cinco votos para planetas e cinco votos para a Lua. Então, houve um empate aí. Agora, escreva duas informações que você observou. Então, eu vou colocar duas da Tia. Você pode estar colocando uma outra que você também observou. Vamos lá? Primeira. O assunto que teve mais votos. Qual foi o assunto que teve mais votos, né? Foi dos meninos, foi dos meninos, foi dos meninos, né, turminha? Que foi o planetas. E quem recebeu mais ou menos votos? Quem recebeu mais? Foi do grupo dos meninos. Planetas, né? E quem recebeu menos votos foi dos meninos e das meninas, né? Que houve aí um empate até, né? A Lua teve três votos do lado dos meninos e as estrelas por parte das meninas, ok? Que também entrou na pergunta, né, pessoal? Eu até esqueci de comentar se houve empate. Também houve a Lua e a estrela. Teve a mesma quantidade de votos, só que aí, no caso, foi os meninos e as meninas, ok? Vamos para a nossa próxima página, que é a 72. Vamos lá? Turminha, agora, na página 72, né, nós vamos estar conversando, né, no caso, em sala, né? Aí eu vou estar conversando, você aí que está me ouvindo agora, o significado de cada uma dessas palavras que aparece aí, ó, está bem escura. Possível, impossível, certeza. O que seria possível, pessoal? É o que pode acontecer, não é? O que é impossível? De jeito nenhum, é impossível, né? E certeza? É o que vai acontecer, certeza que vai acontecer. Então, tem coisas que é possível, impossível, certeza, não é mesmo? Então, olha aí, os alunos do segundo ano vão fazer uma visita ao planetário à noite, né? A noite da visita já está agendada, então, esse passeio ao planetário vai ser à noite e já está agendada. Analise cada situação a seguir e escreva se ela é possível, impossível ou certeza de acontecer, tá? Em seguida, justifique a sua resposta, ok? Então, vamos lá. A primeira situação, os alunos do segundo ano vão ao planetário. E aí? Possível, impossível ou certeza? O que vocês acham? Ah, vocês acharam que é possível, será? Sim, pessoal, é possível, por quê? Porque já está agendado esse passeio, né? Então, é possível esse passeio acontecer, porque ele já está agendado, né? Esse estudo do meio que eles vão fazer no caso. Letra não, segundo item. Haverá observação a olho nu do céu, fora do planetário? E aí, possível ou impossível? O que vocês acham? Possível, né, turminha? Claro que é possível, né? Pois pode estar chovendo nessa noite. E aí? Aí não dá para observar, né? Então, é possível, mas também pode ser que não aconteça. E aí, turminha? O sol será observado? Impossível. Por que, pessoal, que é impossível? Porque o estudo será que horas? À noite, não é mesmo? E por último, cada turma irá com seu professor? Possível, impossível ou certeza? Certeza, né, turminha? Porque, né, sempre o professor acompanha os alunos nos estudos do meio, não é mesmo? Então, agora eu vou deixar para vocês uma atividade para estar fazendo e vou estar corrigindo uma atividade da aula anterior. Vamos lá? Turminha, eu vou fazer a correção da página 76 que foi para casa na aula anterior e depois eu explico a página 77 que vocês deverão estar fazendo, ok? Na página 76 tinha um gráfico para vocês estarem observando o gráfico, né? E letra A, respondendo duas perguntinhas. Letra A. Quantos alunos participaram dessa atividade? Registre como pensou. E aí, turminha, em casa, cada um fez o seu pensamento. A sua resposta foi 20 alunos? Se você colocou 20 alunos, muito bem. Uma dica é só você contar os quadradinhos azuis quanto ao total, é o número de alunos, na verdade, que fizeram, né, que participaram dessa pesquisa. Na letra B, no dia em que essa pesquisa foi realizada na classe, havia 25 alunos. Quantos alunos não têm o hábito de observar o céu? E aí, como que você pensou? Se nós temos lá, ó, dois grupos de alunos, quantos dá? Dois grupos, ó, 10, 20. 20 alunos que participaram. Se o total é 25, quantos alunos não participaram? Fácil, né? Olha, cinco solto, ó, dois grupos, 25. 20 alunos participaram, cinco alunos, né? Cinco alunos não têm o hábito de observar o quê? O céu à noite. Certo, turminha? Agora, na página 77, vocês têm aí o item 4. Os alunos do segundo ano foram ao planetário e uma visitação noturna. De volta à escola, puderam conversar sobre a visita. Veja do que eles mais gostaram. Aí, na tabela, vocês têm aí ver a Lua, alguns planetas, conhecer o telescópio, ouvir a explicação do astrônio. E aí, tem os votos dos meninos e das meninas. E aí, vem a atividade para vocês. Vocês vão observar, deixa eu indicar com uma setinha, olha, que vocês deverão primeiro, olha. Com os dados dessa tabela, construa um gráfico de colunas múltiplas. Não se esqueça de colocar legenda. Então, você vai dar um nome aqui, olha, para o seu gráfico. Ok, turminha? E, peraí, um nome. E aqui, deixa eu pôr outra setinha. Aqui, a legenda, não esqueça de estar pintando aí, meninos e meninos. Então, você vai escolher uma cor para os meninos e uma cor para os meninos. Feito isso, logo aqui abaixo, olha, nós temos os nomes, né, no caso do assunto, não é isso? E aí, vai, né? Temos aí os quatro assuntos registrados. O que vocês vão fazer? A cor que você escolheu para meninos, você vai estar pintando. Por exemplo, o primeiro assunto aí, ver a Lua. Quantos meninos votaram? Aí, você vai e pinta. Então, eu vou fazer uma marquinha com a minha cor mesmo, olha. Um, dois. Então, aqui no caso, é dos meninos. E as meninas? Quantas meninas escolheram a Lua lá? O assunto Lua. Então, você vem e pinta. Uma, duas, três. E assim, você vai fazer para o próximo, os três próximos, vamos falar assim, né? Para os planetários, do telescópio e do astrópico. A explicação do astrópico, certo? Fez a tabela. Vocês vão para a página seguinte, que é a página 78. Tem algumas perguntas para você estar respondendo em relação ao gráfico que você acabou de pintar de colunas múltiplas. Tá ok? Então, vamos lá. Turminha, aí na página 78, o item B lá. Crie e escreva um título para esse gráfico, na linha que está acima dele. Então, o Tete Amarete já falou anteriormente. Então, aí está a pergunta novamente. Letra C. Quantas meninas e quantos meninos há nessa turma? Então, aí você vai lá na tabela, né? O que você faz? Use a sua estratégia aí para descobrir, tá? Aí você registra aí quanto você descobriu. Quantos alunos há nessa turma? Registre sua estratégia aí, ó. Então, você vai registrar a sua estratégia que você fez para descobrir, tá? Lá no item C, não fala? Quantas meninas e quantas meninas? Então, você tem que descobrir. Quantos meninos? Tanto. Quantas meninas? Tanto. Aí ele pergunta quantos alunos há nessa turma. Aí ele quer saber o total. Aí você usa a sua estratégia e registra aí nesse quadro, ok? Letra E. Qual foi o assunto preferido das meninas? Qual foi o preferido, né? Aquele que assim teria mais votos, né? E o dos meninos? Qual foi o preferido? E na letra F, para finalizar, Escreva três informações que você observou com base nos dados do gráfico. Quando você pintou lá o seu gráfico. Três informações que você observou. Ok, turminha? Beijos, galerinha. Bons estudos. Atenção, hein? E capricho aí nas atividades, hein? Beijos, galera. Beijo, beijo, beijo. Beijo, beijo.